Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? E, mano, eu vejo as batalhas como a maior preparação, né, mano, pra todos os bagulhos que ele vai viver no palco depois, né, velho? Hoje é mesmo, a batalha é muito... Porque, mano, se você for ver, são poucos os grandes MCs, ou hoje, da cena, que não vieram da batalha. Verdade. Que não vieram da batalha. Antigamente era o contrário, agora não. Agora todos que estão no auge... Todos que estão no auge, você pode observar que a grande maioria veio dos rolês da batalha, os grandes que têm destaque. Por quê? Porque a batalha, mano, é o que eu falo, ela traz a curiosidade além do rap, além do hip-hop. Ah, foi mal. Ah, foi mal, desculpa aí, gente, fala mais perto. A batalha, ela traz a curiosidade além do rap, do hip-hop. Tem várias pessoas que, às vezes, não gostam, é o que a gente tava falando, não gostam, mas ficam curiosos. Caralho, o cara falou aquilo, olha a saída que o cara teve, como que o cara foi inteligente, o cara fez isso em tantos segundos. Mano, é o que a gente tava falando lá fora, Bob. Fala aquela teoria do Zambolt, velho. Aquele barulho que eu tava falando do Zambolt, tipo, por exemplo, assim, ó, que eu tava falando, mano, é foda você ser um MC de freestyle. Tem vários MCs que ficam muito famosos no freestyle e o cara não lançou nenhuma música. Verdade. Se você somar o tempo que o cara rimou de freestyle, não dá 10 minutos. Não deu 10 minutos. Tem vários MCs que fez uma pá de CD e não é tão conhecido como o cara que só rimou na batalha. E o cara da batalha, o cara rimou ali 10 minutos. É o que eu falei, a mesma coisa que o Zambolt, mano. O Zidane, na carreira dele, o cara jogou várias partidas. 90 minutos. A partida tem 90 minutos. Soma quanto tempo o Zidane correu na vida dele. Agora, vê o Zambolt. Provas oficiais. A prova do cara demora ali segundos. Os recordes. Se você for ver os recordes dele. 9 segundos. Quantas vezes o cara correu? Quantos minutos? O cara não tem 10 minutos correndo profissionalmente, se você for analisar pra ver. Mas a vida inteira dele, ele correu. Ele treinou pra mostrar só aquele bagulho. E é isso que eu acho que é foda da batalha. É um bagulho que depende da sua sagacidade. Tem cara que vira mito e tem cara que acaba com a carreira em 10 segundos de batalha. Tem gente que faz a vida em uma frase. Tem gente que acaba com a sua vida em uma frase também. Tá passando um filme na minha mente agora, velho. O bagulho é doido, mano. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Então, é um bagulho que eu acho muito foda da cultura do freestyle. Que é isso, mano. É uma parada assim. É o imediato. É você fazer o seu bagulho. Não tem ninguém ali. O estúdio ainda tem esse pinote, mano. Você ainda consegue fazer uma paradinha. Consegue botar. Tem ajuda, velho. Tem cara que é bunda mole, tio. Tem uma pá de bunda mole aí que paga de bandido nas músicas. Aí você escuta e você fala, caralho, o maluco é bandido. Pra caralho. Dá pra mentir. Dá pra mentir no estúdio. MC, mano. Tem várias teorias sobre o nome MC, né? Que é o Médio de Cerimônia. Mas também tem o Mentiroso Convincente. Olha só, velho. Essa é nova, hein? Também tem o Mentiroso Convincente. Essa é nova, galera. Então, pra você ser MC, você tem que mentir com força. Eu quero ver quem vai ser o primeiro MC de batalha a usar essa... MC, Mentiroso Convincente. Tem que acreditar mesmo que ele é aquilo. Ele mente com tanta convicção que as pessoas acham que ele é um bandido mal. E é isso. Agora, no freestyle, mano, você tem que ser o sagaz. Você tem que ter a ideia pra desmontar o argumento do outro. É aquela coisa do xadrez ali. Não é um bagulho tão de ética, de conduta, como é a criação com contextos no hip-hop, né? Tipo, não que o freestyle não tenha esse bagulho. Porque tem vários caras que vieram daí, como a gente tava falando, que eu vejo, né? Tipo, os textos. Tipo, o Jaya, que eu conheci a galera dele, os moleques ali da gangue dele, os parceiros dele lá em Salvador, quando eu estive lá. Que massa, você conheceu? Eu conheci uns moleques lá, o Carter lá, os parceiros deles que foram nos caras, no lugar onde os caras gravam. Vi qual que é o rolê dos caras, um bagulho bem de quebrada, um bagulho bem em mil grau. Tem o Salvador da Rima também e tal. É, foram pessoas que eu conheci, que eu vi através do freestyle, mas quando eu conheci ali o bagulho, eu falei, da hora, mano. Por isso que... Não por isso que eu já me identificava, mas você vê que tem um bagulho raiz ali. Tem uma verdade. Isso aí, tem um bagulho aí, mano. Tem um bagulho aí. Então, todos esses moleques que eu vi, que eu pude ir conhecendo um pouco mais, que eu pude ir vendo, o bagulho é isso, mano. É o sonho, mano. O bagulho vem da quebrada, mano. O moleque quer pôr a pipa dele lá no alto, mano. O bagulho é isso. Às vezes, a maioria desses moleques não teve nenhuma outra opção. É bonito quando o moleque tem uma outra opção também e o cara fala, não, vou fazer isso aí. É legal também, eu valorizo. Não demérito o moleque ter vindo de uma família que pode ajudar ele e o cara fazer. Mas se dedique com amor. Saiba o espaço que você está ocupando. Coloque-se no seu lugar. Não queira ocupar um lugar que não é o seu. Se você souber onde é o seu lugar, é isso, irmão. Dale, vamos somar. E busca ajudar alguém também, né? Vamos somar, vamos dale. Só não tente ocupar um lugar que não é o seu. Tchau. 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 Tchau.